O PVC, como é que está a agenda positiva do Flamengo depois dessa derrota no Fla-Flu? Agenda positiva. A notícia é que o Flamengo perdeu. Eu vou pedir para o JP colocar os gols enquanto isso para você analisar como é que foi esse jogo. E qual vai ser a diferença agora? A gente falou muito sobre o ânimo dos bastidores do Corinthians e tal. E o Flamengo estava passando por isso. A gente viu muito comentarista e muita torcida já falando Felipe Luiz, estátua e tal. E aí a primeira derrota agora já acabou, volta a Tite. Pepe Luiz, Felipe de Jesus. Já tem todos os apelidos. Já tem um monte e caiu tudo. É engraçado. O Flamengo tem uma coisa que é muito curiosa. E as pessoas falam assim Ah, ele estava conseguindo jogar sem treinar e agora que ele treinou o time piorou. Mas o Fluminense não treinou? A data FIFA é um caso misterioso da data FIFA. Porque assim, você diz Ah, o time treinou e piorou. Mas o adversário não treinou na data FIFA? O Fluminense venceu. Até inverteu o eixo dessa conversa. Ou o Fluminense ganhou do Flamengo ontem com um grande segundo tempo. E o Arias, que eu entendi que ia começar jogando, não começou jogando. Então, no segundo tempo, o Mono explicou por que o Mono disse. Porque ele era essencial. E eu precisava dele descansado. Então, ele entrou no intervalo do jogo para jogar os 45 minutos que ele podia jogar bem. E arrebentou com o jogo. Ele foi muito bem. O Ganso foi muito bem. Cauã Elias foi bem. Martinelli foi bem. O Fluminense fez um grande segundo tempo. Primeiro tempo do Flamengo foi bem. Primeiro tempo do Flamengo não foi ruim. Podia ter feito um a zero. Pressionou, finalizou. Apesar de ter tido pênalti no último instante do primeiro tempo que o Ganso chutou, cobrou e o Rossi defendeu. Vamos rodar a vinheta, então, da prancheta para você explicar como o Fluminense venceu do Flamengo. O Flamengo Feminense está aqui de grenar, tá? De vermelho. Com o sangue do encarnado. Com o amor e com o vigor. Que é o verso que pouca gente conhece. Que nem todo mundo conhece. O Flamengo Feminense conhece. O humano treinou muito isso aqui, ó. Só que o Flamengo entrando de... No meu time azul. Para pressionar a saída de jogo. E o Flamengo Feminense trabalhou muito na data FIFA quebrar a primeira linha. Quebrar a primeira linha de marcação. E você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Você vai dizer, ah, mas foi com um passe longo. Não foi quebrar a primeira linha como o Diniz fazia. Com um passe curto. Não. A bola sai do Manuel e quebra a primeira linha para o toque do Ganso na segunda linha de marcação. E aí o Ganso dá o tapa na bola para o Caoa Elias puxar. Essa quebra da primeira linha de marcação do Flamengo. Porque como a gente já explicou aqui. Você pode pensar no Felipe Luiz gostando demais do trabalho do Jorge Jesus. Que gosta. respeitando e tendo como referência o Diego Simeone que tem. Mas o principal dele é a pressão. O que vai fazer o Felipe Luiz um técnico brilhante e com o diferencial é a pressão. Então o que o Fluminense fez? Trabalhou como saída a pressão. E o primeiro gol mostra muito isso. O passe do Manuel o desvio do Ganso deixa o Caoa Elias na mesma linha. Foi milimétrico com a condição legal dele. Na hora que eu vi a jogada eu achei que estava impedido. O Caoa Elias vai no fundo faz o passe e o Lima faz 1x0. Quebrar a pressão quebrar a primeira linha de marcação do Flamengo foi o X para que o Fluminense vencesse o Clássico ontem. Muito bom. Agora o Corinthians precisa estudar essa prancheta do PVC para não fazer o mesmo erro no final de semana. O Felipe Luiz falou sobre limpar a cabeça para chegar nessa semifinal. Vamos ouvir. Tete Luiz Sempre é ruim perder. Obviamente que eu sabia que um dia eu viria aqui na coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido hoje num clássico e em umas vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil. É duro porém o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para você superar, se superar e recuperar a confiança. então temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Dá tempo? Tem que dar. Como é que o Abel fala, o Abel Ferreira? É 24 horas para você remoer a derrota e aí depois já é focar no próximo jogo. mas eu acho que é isso porque esse jogo e aí o próprio PVC bateu muito nessa tecla que quando teve a mudança da data ou do calendário da Copa do Brasil para o brasileiro essa questão toda que gerou toda essa polêmica ficou muito claro que o objetivo do Flamengo era olhar para a Copa do Brasil. Então fica muito nítido que hoje a chavinha já mudou e aí você tem um olhar para a Copa do Brasil e a torcida do Corinthians ontem na Neoquímica nos 10 minutos finais de jogo quando o time já estava vencendo aquele famoso olé era ola para lá e para cá começou a gritar domingo é guerra e o Mateuzinho também inflamou nas entrevistas ali de Zona Mista então o ambiente vai ser domingo é guerra então assim vai ser um ambiente muito hostil ali é assim? é vai ser isso aí mesmo foi dessa não esse aí mesmo com esse tom mesmo com essa entonação agora isso é importante dizer importante dizer quem perdeu o Fla-Flu foi a diretoria do Flamengo não foi o Felipe Luiz porque a diretoria do Flamengo é que disse que podia jogar o Fla-Flu com os desfalques da data FIFA foi essa a decisão da diretoria podia ganhar para o time reserva? podia mas você falou assim que tirou o Gerson que tirou o Gerson do time e do banco o Gerson teve um problema na unha no jogo contra o Peru na terça-feira o Gerson voltou machucado e ele foi preservado por causa da Copa do Brasil o Dela Cruz jogou 45 minutos finais do jogo do Uruguai e o Pulgar estava na seleção do Chile mas quem pediu quando pediu quando a diretoria do Flamengo pediu a inversão das datas a diretoria do Flamengo assumiu o risco de perder o Fla-Flu foi isso que ela fez isso eu preciso deixar claro quem perdeu o Fla-Flu não foi o Jair Luiz quem perdeu o Fla-Flu foi a decisão da diretoria isso não aumenta muita pressão para o jogo contra o Corinthians porque uma derrota é muito pior para o Flamengo nesse momento do que para o Corinthians na Copa do Brasil na Copa do Brasil é o Corinthians tem que escapar do rebaixamento o Corinthians deixou claro por isso que a final do Corinthians o risco do Corinthians ontem por jogar com o Romero no segundo tempo só ah mas o Memphis é muito melhor que o Romero ninguém tem dúvida disso só que o Corinthians perdeu perdeu três jogadores e só perdeu dois porque o José Martínez tomou o terceiro cartão amarelo nas eliminatórias no primeiro jogo da quinta por isso que o José Martínez não jogou na terça e podia jogar na quinta contra o Atlético Paranaense se ele não tivesse tomado o terceiro cartão amarelo na Venezuela ele teria jogado na terça e não teria jogado ontem então o Corinthians podia correr o risco de não ter o Romero que estava na seleção do Paraguai e que entrou no segundo tempo de não ter o José Martínez que estava na seleção da Venezuela e jogou porque estava suspenso na Venezuela na terça-feira e o Félix Torres que não jogou e o Corinthians não teria esses três jogadores ontem que para o Corinthians é a final do campeonato o Corinthians ganhar a Copa do Brasil é o bônus o Corinthians não pode cair agora é claro que você vai jogar com o ambiente de Itaquera que a gente frisou agora há pouco Itaquera a atmosfera mudou e mais do que o time do Corinthians um adversário que o Flamengo vai enfrentar no domingo é a atmosfera agora é o Fimica Arena tem alguma coisa preparada André? não assim de preparação da direção para Mosaico essas coisas por enquanto não tenho nenhuma informação nesse sentido obviamente Gabiões as organizadas já estão se preparando a única certeza absoluta que eu tenho é que vai ter um louco aí para o bando nas arquibancadas que é o Memphis que não pode jogar a Copa do Brasil vai estar lá no Poropopó não no meio da torcida mas no Poropopó lá do camarote lá da presidência com certeza imagina a corta a imagem está ele no meio da Poropopó rodando a camisa com a faixinha ia ser genial olha que nossa enquete o que foi? Poropopó positivo e o Memphis falou o seguinte ele tirou a faixinha a branca e jogou lá um torcedor pegou e ele falou assim espero que o cara não venda na internet que ele guarde de recordação então eu reforço aqui não vende na internet hein malandro guarde de recordação por quê? deixa o cara vender se ele quiser André vai que ele está precisando de dinheiro é tá bom vou entender a situação não está fácil vai que ele quer o dinheiro para pagar a parte dele do estádio ou então para comprar ingresso está mais caro mais na final não dá para colocar isso aqui o que é isso? não vai caber não vai caber Jesus JP aumenta aí para a gente ver o que está acontecendo no escritório do polícia é aquele inicial na final do campeonato polícia é a única fita que eu tinha aqui é a única bandeira que eu tinha que fazer isso aqui tá lindo vamos fazer uma vaquinha para comprar uma fitinha do Depay para o PVC por gentileza ó aqui na nossa enquete quem se classifica para a final da Copa do Brasil por enquanto Corinthians e Atlético Mineiro 38% dos votos aí na sequência Corinthians e Vasco com 28% Flamengo e Galo 26% Flamengo e Vasco apenas 8% e aí Hernan você está com quem nessa enquete? olha é eu algo me diz que vai dar não algo me diz que vai dar Corinthians e Galo afinal Corinthians e Galo então você está com a maioria 38% e aí PVC? eu acho que vai dar Flamengo e Atlético vai dar empate em Taquera no domingo e vai dar Flamengo e Atlético na final peraí eu vou anotar aqui para eu lembrar depois de cobrar vocês então você falou Flamengo e Galo certo? certo o Hernan falou Corinthians e Vasco é isso? e Galo e Galo Corinthians e Galo desculpa igual ao nosso chat estou anotando aqui também chat para cobrar de vocês eu passei diferente eu vou falar Corinthians e Vasco valendo uma minhota diferentona é diferentona vamos falar do Botafogo que agora vai voltar a mandar jogos no Maracanã depois de 10 anos PVC o último jogo que o Botafogo mandou de Campeonato Brasileiro Série A no Maracanã foi Botafogo 0 Palmeiras 1 em 8 de outubro de 2014 8 de outubro portanto foi há 10 anos e 10 dias 10 anos e 10 dias atrás na época foi Palmeiras 1 a 0 gol de Henrique Dourado e aí na sequência o Botafogo estava sendo rebaixado naquele ano de 2014 e emendou uma sequência de jogos fora jogou em Manaus contra o Corinthians jogou em Manaus contra o Flamengo jogou em volta redonda jogou em outros estádios porque o Newton Santos estava naquele problema da obra do problema da descoberta depois que não era bem descoberta que podia ter com ventos acima de 80 por hora caía Marquise e aí teve uma obra gigantesca no Engenho no Newton Santos e por isso o Botafogo teve que jogar em vários lugares e acabou sendo rebaixado naquele ano de 2014 mas a última vez que jogou como mandante no Campeonato Brasileiro Série A foi Botafogo e Palmeiras em 2014 e todos os ingresos vendidos tudo vendido vai ter uma multidão alvinegra no Maracanã para ganhar do Criciúma e manter a liderança multidão é 50 mil pessoas? eu acho que vai dar mais do que isso vai dar perto de 60 mil pessoas hoje é mais fácil para quem conhece o Rio de Janeiro o torcedor do Botafogo vai para o Engenho para o Nilton Santos com muita facilidade claro é a casa do Botafogo mas o Maracanã é mais central de qualquer lugar é mais satisfeito nossa acho que foi o pior minha pior experiência no transporte público na vida foi ir para o Engenho de metrô às 6 da tarde também de trem nossa eu achei que fosse parar de respirar de tão esmagada que eu estava e eu muito muito garota fui tomando um açaí e aí eu não consegui eu não consegui mexer os braços então eu fiquei assim segurando vendo a açaí derreter que eu sem conseguir me mexer juro por tudo e aí quando a gente foi descer eu e meus amigos estava com o meu amigo Nelson Botafoguense tinha um cara do Flamengo na porta a gente falou a gente vai descer ele só vai descer se cantar o hino do Flamengo a gente cantou obviamente afinadinho desceu tranquilo chegamos no estádio e açaí foi para o espaço porque não dá para tomar açaí derretido essa é uma experiência Maracanã é bem mais tranquilo de chegar mas de metrô é uma boa na zona sul de metrô rapidinho você está no Maracanã mas você pode ir de trem também muita gente vai de trem para o Maracanã será clássica da saída da estação todo mundo saindo do trem para ir para o Maracanã mas para quem está na zona sul pegar o metrô e chegar no Maracanã é o que? meia hora do Leblon vou pedir para o JP colocar na tela a classificação do Brasileirão você acha que vai continuar na liderança depois dessa rodada para vencer o Botafogo? eu acho que vai eu acho que o jogo do Botafogo é um jogo mais tranquilo do que o jogo do Palmeiras o Palmeiras tem um adversário mais difícil em Caxias do Sul no domingo à noite jogo que fecha a rodada do que o Botafogo para mim o Botafogo vence hoje o Palmeiras pode vencer domingo também mas vai ser um jogo bem difícil para o Palmeiras no domingo tem a volta do Mike no Palmeiras domingo Mike Estevam Mike Estevam Estevam voltou você também acha? é eu entendo que Botafogo e Palmeiras vencem nessa rodada e a rodada seguinte vai ser uma rodada em que o Palmeiras pode ter ali pode pensar em uma aproximação porque o Red Bull Bragantino como eu disse quando o Palmeiras jogou o Red Bull Bragantino tem jogado bem contra esses times que estão lá em cima vamos ver contra o Botafogo se realmente vai se consolidar isso então de repente se o Botafogo tropeçar contra o Red Bull Bragantino em Bragança eu entendo que o Palmeiras vai ter que fazer a obrigação de vencer no Allianz Parque e de repente pode cair essa diferença mas acho que nessa rodada os dois times vão avançar e nada vai mudar nada muda na tabela para o Flamengo ontem foi a gota d'água para ver se dá para a gente falar isso essa derrota coloca de novo JP eu vou só ver uma coisa aqui para voltar para a 30ª rodada do ano passado olha só Brasileiro 2023 estou abrindo o meu arquivo o próprio arquivo a 30ª rodada foi o Botafogo foi o Botafogo de Palmeiras para a 31ª 3 a 4 Palmeiras vai lá vamos lá na 30ª rodada na 30ª rodada o Botafogo tinha 59 pontos o Palmeiras tinha 53 mas o Botafogo estava com 29 jogos um jogo a menos que é o Flamengo hoje o Flamengo tem hoje 29 jogos 51 pontos 51 pontos ele tem 9 pontos a menos é grosso modo é uma situação melhor do que a do Palmeiras no ano passado porque nesta rodada no ano passado o Palmeiras tinha 53 pontos e o Botafogo tinha 59 só que o Botafogo tinha um jogo a menos ou seja potencialmente o Botafogo tinha 62 pontos eram 9 pontos de distância que é a mesma distância a mesma distância de agora e o Palmeiras foi campeão e o Palmeiras foi campeão claro que não cai um raio no mesmo lugar duas vezes dois raios no mesmo lugar no mesmo dia na mesma hora não tem como mas é uma situação parecida com o ano passado então o Flamengo não está fora da disputa o Flamengo pode ser campeão e o Flamengo Vamos lá.